Boa noite, boa noite pessoal aqui da Vale TV. Estamos aqui mais uma quinta-feira com o programa Teia Conchega, todas as quintas 19h30, aqui na emissora da Vale TV, mas também vocês podem acompanhar, para quem não pode assistir ao vivo, na rede social do Facebook da Vale TV e também do canal do YouTube, para quem perde ao vivo pode assistir depois do gravado. E deixar também a contribuição de vocês, que é bem importante para a gente, a curtida, compartilhar, dividir com mais pessoas esse conhecimento, porque é sempre bom, de repente o óbvio para ti pode ser para outra pessoa que não saiba, que não entenda nem o básico sobre o aspecto autista. O programa Teia Conchega é voltado para as famílias atípicas, mas também para famílias típicas que conhecem alguém atípico, para poder ajudar. Agora falando atípico e típico, eu lembrei de uma mãe do meu consultório que não sabia o que significa a palavra atípico e típico, que é uma coisa muito simples para mim, porque ela é uma mãe atípica e eu conversando com ela, falando sobre o filho dela, ela disse para mim assim, numa outra consulta, ela disse, esses dias eu fui pesquisar, porque tu me falou assim, vocês mães atípicas, eu fiquei pensando, e ela não me perguntou na hora o que era a palavra atípica, ela disse que foi para casa, com aquilo na cabeça e foi pesquisar o que era uma mãe atípica, que o filho dela, ele tem TDAH, né? E ela não sabia que ela era uma mãe atípica por ter um filho com TDAH, né? E seletividade alimentar, ele tem uma questão alimentar também que eu estou tratando lá no meu consultório. Aí ela disse assim, seria interessante você falar o que é atípico e o que é típico, né? Então assim, gente, eu vou aproveitar esse gancho agora aqui para explicar para vocês o que é uma família atípica, uma mãe atípica e uma mãe típica. Até a minha convidada, depois eu vou pedir para ela falar também sobre essa, para vocês terem uma ideia, como é tão óbvio para a gente, né? Que as próprias mães atípicas, famílias atípicas, não sabem que são famílias atípicas, né? Então, por isso que eu vou dizer assim, quando a gente se refere à família típica, vamos se dizer, tá? Eu não gosto muito desse termo, mas a gente acaba tendo que, para explicar esse termo, acho que é mais fácil. A família típica é consideradas famílias normais e as famílias atípicas são famílias que têm alguma diferença, vamos se dizer assim, como uma criança com aspecto autista, uma criança com TDAH, uma criança com síndrome de Down, alguma... Fora do padrão. Fora do padrão, isso. Falou perfeitamente que é meu convidado, que ela já vai falar com vocês. A Sabrina é uma mãe atípica, né? Tem o Gabriel já de 17 anos, ela treina pais, ela dá treinamento para pais que recebem um diagnóstico recente. Ela tem uma história bem grande, assim, de experiência sobre o início do diagnóstico, que não foi o de agora e depois passou a outro diagnóstico, né? Aquela experiência que muitos pais que recebem o diagnóstico de não saber o que fazer e agora para onde que eu vou, acabam gastando dinheiro em lugares que não deveriam gastar, vão para profissionais que não deveriam ir, que deveriam se focar numa coisa primeiro e depois se focar na outra e ficam... é um desespero, assim, quando recebem o diagnóstico. Quebra aquele... é que os pais... A criança recebeu um diagnóstico de autismo, por exemplo, alguns pais acham que é o fim do mundo. Acabou, meu filho não vai ser uma... não vai se formar, não vai ter independência, não vai... Sabe? É um processo de aceitação, né? De negação, de tristeza. Aí depois vão ver que, né? Que não é... não é nessa porção em alguns casos. É muita coisa, né? Para assimilar, né? E é mais ou menos isso, então. Pessoas típicas e pessoas atípicas. Logo que eu comecei a estudar sobre isso, eu falava criança normal e criança com algum problema. Eu falava assim, só que na verdade dá muito errado em falar desse jeito, né? Aí quando eu aprendi o termo mesmo das pessoas típicas e atípicas, então eu uso isso todos os dias da minha vida, é uma coisa comum, né? Ser atípico não significa não ter capacidade, vamos dizer assim, de fazer alguma coisa, de ser um adulto... a criança atípica, vamos por assim, né? Às vezes os pais acham que é criança atípica e não tem capacidade, não vai ter capacidade de ter uma vida independente, de ter uma profissão. E isso a gente já sabe hoje que não é bem assim, né? A gente vê muitos... eu tenho pacientes adultos que são autistas, que têm a vida normal, ó, não falo normal, têm a vida padrão, que trabalham, estudam. Então é bem... como é que eu vou dizer assim... Gente, esse é um assunto bem complicadinho para explicar, então cada caso é um caso. Então eu vou deixar agora a palavra para vocês, a minha convidada, mais uma vez, a quinta-feira aqui comigo, falar um pouquinho sobre o autismo em si, nós vamos falar. Nós falamos do programa praxado sobre o abrigo, os abrigos, né? Das pessoas atingidas pela enchente, as dificuldades que essas famílias têm já dentro da rotina, então tu imagina saindo da rotina. Então eu vou deixar a Sabrina que ela treina mais as famílias, se fala mais como o meu ponto é mais a nutrição, a alimentação, né? Hoje eu tenho uma indicação que eu gostaria de fazer muito para os pais, que são bem perdidos na parte de comportamento. Eu digo que nada melhor que a ciência aba, eu sou uma defensora da ciência aba, né? Para trabalhar essa parte de comportamento. Eu vejo que muitos pais às vezes ficam bem perdidos de como agir diante de um comportamento, de uma rigidez de um filho. Eu trouxe esse livro pra mostrar que é um livro da minha filha, que se formou em psicologia agora há pouco tempo, né? Que em cima desse livro que foi elaborado, estudado, feito a ciência aba. Então eu acho que é uma leitura que vale muito a pena pros pais, ou pra quem quer entender, não só pros pais, pra quem quer entender um pouquinho sobre o autismo, assim, como lidar com isso, né? Como trabalhar isso. Esse livro é uma boa indicação, tá? E eu vou deixar a palavra agora, a Sabrina fala um pouquinho pra nós sobre o autismo mesmo. Boa noite, Sayonara. Boa noite a todos. Meu nome é Sabrina Barcelos, eu sou mãe atípica, como a Sayonara falou, sou um rapaz de 17 anos autista. Também sou pedagoga especialista em autismo e posso graduar em autismo e terapia familiar. Por isso que eu senti essa necessidade, por passar dos anos, de direcionar a minha formação em atender mais essas famílias de forma mais profissional. Conseguir estar direcionando elas de uma forma mais profissional, de uma forma mais assertiva, né? Porque quando a gente recebe o diagnóstico, a gente perde o chão. Ou quando acontece uma catástrofe como essa que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, a gente perde o chão, perde a nossa rotina e tudo que a gente tem programado. E precisa, às vezes, de um direcionamento, precisa de uma ajuda. Porque, como tu falou, tem muita informação, mas tem pouco conhecimento. E eu também sou adepta da análise de comportamento aplicada, que é o ABBA, né? E eu uso no meu dia a dia com o Gabriel, então foi mudança de vida, trazer o ABBA para dentro da minha família, que é uma ciência, na verdade, não é uma terapia, é uma ciência que tu aplica na tua vida, no teu dia a dia, que é baseada no comportamento humano, né? O comportamento humano tem função. Todo comportamento pode ser modificado. Porque, às vezes, as pessoas confundem comportamento com característica. Característica do autismo é uma coisa. Por exemplo, muitos autistas apresentam o comportamento de agressividade, mas não é uma característica do autismo. Ele é um comportamento. E todo comportamento pode ser modificado, principalmente através da aplicação do ABBA, né? De tu trazer a ciência para dentro do teu dia a dia. Fez muita diferença na minha vida. Uma coisa que eu queria ressaltar bastante para vocês aqui, que é assim, ó, ABBA. Hoje a gente se ouve falar muito em ABBA, né? Pessoas que trabalham com crianças atípicas, famílias atípicas, se ouvem, de alguma forma, já ouviu falar em ABBA. Só que eu sou pós-graduanda em ABBA. Estou estudando ABBA. Já tenho duas pós-graduação. Tenho materno-infantil. Tenho também a pós-graduação em nutrição funcional e terapia alimentar no autismo e em TDAH. Estou fazendo a pós-graduação agora em ABBA e fitoterapia. Eu fiz há um tempo atrás um curso de aplicador à ABBA. E vou confessar para vocês assim, ó. A pós-graduação de ABBA, que está abrindo a minha mente sobre ABBA. E a gente vê, eu, por exemplo, sou nutricionista. Eu não sou nutricionista ABBA, porque isso não existe. Não existe também fono ABBA. Não existe porque uma coisa é a nutrição, a terapia alimentar, outra coisa é a ABBA. O que que eu, como nutricionista pós-graduanda em ABBA, uso a ABBA? Na rigidez comportamental. No manejo comportamental durante a minha terapia. Porque quem realmente trabalha com ABBA, te entrega gráficos de cada três meses, ou dependendo do profissional, tem uma supervisão em ABBA. Isso tudo, eu, sinceramente, eu não sabia no começo. E tem muitos pais que também não sabem. É o analista, né? Tem o analista e tem o aplicador. Nós somos, a gente aplica, na verdade, o ABBA dentro do nosso trabalho, mas tem o analista de comportamento, que é o... Que o supervisor, no caso, ele é um mestrado em ABBA, que supervisiona aquele que aplicou. Aquele que aplica tem que prestar conta para aquele que vai... E eu vejo assim, eu vou dizer para a minha irmã, tu conhece a minha irmã, né? O meu sobrinho, segundo ela, fazia terapia ABBA. Só que, ficou seis meses sem a profissional nunca dar um retorno para ela, de como é que ele estava evoluindo. E a ABBA, e a ABBA mesmo, gente, tem que ter esse retorno, tem que ter gráficos, tem que estar apresentando a evolução da criança durante esse tempo, né? E prestar uma ideia que nem as mães atípicas, elas sabem que a ABBA é importante, mas sabem, não sabem como... Que é, como funciona, e na verdade, que nem eu te falei, a ABBA não é uma terapia, não vai para a terapia ABBA, tu vai aplicar a ABBA dentro de todas as áreas da vida dessa pessoa, na área da nutrição, na área da fonodiologia, por exemplo, quem usava a ABBA, quem aplicava o ABBA no Gabriel, e me ensinou a trabalhar com análise de comportamento, foi a fonoaudióloga, ela se formou em análise de comportamento, que nem você está fazendo agora, fez uma programação em análise de comportamento, então ela é uma fonoaudióloga com formação em análise de comportamento, que é uma ciência, porque as pessoas confundem muito, porque às vezes elas perguntam, você faz terapia ABBA? Eu falo, não, eu faço terapia familiar e eu aplico a ABBA dentro da terapia familiar, porque a gente trabalha, a ABBA trabalha com comportamento, é por isso que é análise behavior de comportamento, comportamental, por isso que é a ABBA, porque fala de comportamento, é uma ciência, na verdade, não tem assim, ah, eu vou pagar um terapeuta a ABBA para atender meu filho, na verdade, você vai pagar um profissional, por exemplo, pedagogo, que tem formação em ABBA, análise de comportamento, para mais estratégias comportamentais para resolver uma situação, para resolver um comportamento disruptivo, por exemplo, como agressividade, como eu falei, ah, então eu vou trabalhar com a TO para resolver a agressividade dele usando as práticas de ABBA, né, da análise do comportamento, vai analisar aquele comportamento, ver qual é a função daquele comportamento, por que ele se comporta daquela forma, quais são os gatilhos que vão desencadear dele manter aquele comportamento, o que tu não pode fazer, principalmente. Eu senti a necessidade de estudar o ABBA, assim, fazer a pós-graduação, porque o autismo nunca vem sozinho, sempre vem com outras comorbidades, né, e uma delas é o TOD. 80% dos casos, de 80% a 90% dos casos vem com uma ou mais comorbidades associadas, né, e às vezes o que mais afeta o comportamento daquela criança e a evolução daquela criança nem é o espectro autista em si, é as comorbidades que vêm associadas. E uma delas que vem é o TOD, né, e eu peguei um caso, eu tô com dois casos de TOD, só que eu peguei um TOD bem difícil de trabalhar, né, de quebrar aquela rigidez, de tentar modificar, modular esse comportamento. E eu senti a necessidade de estudar mais ou a tentar ajudar, porque ele precisa de uma ajuda minha dentro da alimentação. A rigidez dele, e eu senti, é muito, muito, muito louco, muito, porque assim, esse TOD era tão forte que eu brincando com ele, fazendo atividade, ele dizia não pra não participar, mas ao mesmo tempo ele queria participar, sabe, foi uma coisa assim, eu disse, meu Deus, como o TOD é uma coisa muito forte, né, muito complicada. a criança, tipo assim, o corpo dela comanda dizer não a te enfrentar, mas a mente dela queria brincar, queria participar. E como, aquilo me pegou, eu disse assim, meu Deus, eu preciso saber trabalhar isso, fazer com... estar ali dentro pra não gerar o gatilho dele ter esse impulso, né, a impulsão de te negativar, de dizer não, de não querer fazer, né. Muitos pais têm essa dificuldade também de entender e às vezes acabam reforçando um comportamento sem querer, né. Sem querer, sem perceber. Vou dar um exemplo assim, não de TOD, mas dentro do espectro mesmo, né, às vezes a criança, toda criança tem, mas tudo dentro do espectro é mais intenso, né, por isso que a gente direciona mais pro espectro autista. Eu recebi uma mensagem agora há poucos dias de uma mãe assim, olha, ai, meu filho não aceita não, eu falo não pra ele e faz justamente o que eu tô pedindo pra não fazer ou ele entra em crise, ele é desobediente, se eu falar não, ele não aceita não, tô com problema de dar não pra ele, isso é muito comum eu ouvir, né, nos meus atendimentos, isso é muito comum ouvir das famílias e dizer, meu filho não aceita não. E daí a gente acaba impulsionando cada vez mais aquela criança ter um comportamento desistupitivo, né. Por exemplo, vou dar o exemplo de um menino, eu tava num atendimento junto com um amigo meu, psicólogo, o Giovanni, nós estávamos dois atendendo um casal e o menino de três anos chegava na casa do avô e dos avós e tinha uma mesinha de centro e ele jogava tudo pro chão. Jogava tudo pro chão e o que que acontecia? Todo comportamento, quando eu falei, tem uma função, ou ele quer chamar atenção, ou ele quer ter controle da situação, ou ele quer fugar de alguma demanda ou atingir algum objetivo. São esses, não tem outra função pro comportamento. atingir um objetivo, por exemplo, conseguir algo concreto, né, fugar de alguma demanda, de alguma ordem, de alguma regra, fugir daquilo ali ou chamar atenção ou ter controle do ambiente. Naquele caso, o que que acontecia quando ele derrubava todas as coisas no chão? Chamava a atenção de todo mundo, a mãe vinha correndo, a avó vinha correndo, todo mundo fazia, ah, meu Deus, não faz isso, não sei o que, deixa as coisas da vovó aí e girava tudo em torno dele. Ele chamava a atenção, ele tinha controle do ambiente. Então, o que que foi combinado com a família? Vamos fazer o seguinte, mas eu tiro e jogo no chão de novo, toda vez que a gente chega lá esse transtorno, ele quer jogar no chão de novo. Ok, então o que a gente vai fazer? A sugestão que foi dada foi que colocassem coisas que não quebrem em cima da mesa. Põe coisas que não quebrem em cima da mesa. E quando ele joga, como o objetivo do comportamento dele era chamar a atenção, dois, né, e ter o controle da situação que ele queria usar a mesa e não aceitava o não, de forma alguma, se dissesse não, desencadeava a crise. Então, o que que aconteceu? A gente pediu pra botar coisas que não quebrassem, pra acabar aquele ciclo de joga, chama a atenção, reforça o comportamento disruptivo. Daí a gente pediu pra botar coisas que não quebra, como esses brinquedos, coisas de pelúcia. E quando ele jogasse as coisas no chão, não dava atenção. Pronto, a gente quebrou o paradigma dele ali de chamar a atenção na hora que ele quer. Ninguém dava bola quando ele jogava as coisas no chão, mas simplesmente ela juntava tudo. Daí foi um jogo de persistência, daí tu não pode existir, tu tem que entrar num jogo de persistência. Ele jogava as coisas no chão, a mãe já juntava sem falar nada e botava no lugar. Daí com o tempo ele foi percebendo que não adiantava mais porque a mãe ia juntar as coisas e botar no lugar e ninguém ia dar mais atenção e ele também não ia conseguir a mesa. Ele ia ter que brincar no tapete onde estava sendo disponível pra ele, né? Com o tempo ele foi desistindo daquilo ali e passou a brincar no tapete. Mesma coisa o celular, por exemplo. Isso tudo é análise de comportamento aplicado, isso tudo é o ABBA. O celular, ele tinha o hábito de usar celular e a gente chegou num acordo de que pra uma criança de três anos não era adequado o uso do celular que eles iam ter que arrumar outras estratégias de brincar e tal e foi muito difícil no começo. Então, largava o celular na mesa e ele pá queria o celular daí a mãe tirava e falava não mas ficava com o celular na mão não, não te dou, não te dou e ele quer o objeto. Lembra que o comportamento tem o objetivo? Um deles é obter algo concreto. Daí a criança faz lava, grita, chora, se joga no chão se tu entregar o celular pra criança quando ela tá fazendo aquilo ali o que vai acontecer da próxima vez que ele quiser o celular? Vai gritar, vai chorar vai se espernear porque ele sabe que ele vai ganhar. Ele teve um reforço positivo pra uma coisa negativa. Negativa, a gente tá reforçando o comportamento de celular então tá, pega esse celular que eu não aguento mais eu tô gritando pega o celular. Aí amanhã ele vai fazer a mesma coisa porque ele sabe que daquela maneira ele consegue converter pra aquilo que ele quer pra conseguir aquele objeto. Aí de que forma a gente desvia isso então se você disser não ele vai gritar. Daí a gente faz o seguinte então quando ele for pegar o celular tu já desvia o foco dele de atenção. porque às vezes o enfrentamento porque às vezes quando a gente cresceu dentro de uma caixinha que tem que ser obediente porque eu tô falando e ponto final. E as crianças não têm isso elas querem saber o porquê por que eu tenho que obedecer por que eu não posso usar o celular por que eu tô usando e eu não posso. Questionam. São questionadores e são enfrentadores cada vez mais eles enfrentam. E a gente crescendo uma caixinha de que a gente tem que educar os filhos assim eu tô falando não e pronto esse celular vai ficar aqui e pronto tu não vai mexer. Então com as crianças atípicas é um pouco diferente com a criança autista é um pouco diferente então qual que foi a sugestão? Pega o celular ele vem pra pegar o celular tu já aponta pra outra coisa distrai tira a visão dele do que ele tira da visão o objeto de desejo da criança seja lá qual for o tablet ó fulano daí muda o foco vem cá vamos fazer outra coisa me alcança um copo d'água ali o que aconteceu comigo eu tinha esquecido que ele tinha essa questão com o celular e cheguei no atendimento e larguei o celular em cima da mesa ele veio direto pá pegar o meu celular e a mãe já preocupada que ia dar crise porque eu ia tirar o celular né e ele já tinha visto já queria pegar não adianta esconder eu falei ó agora é hora do atendimento já vem cá vamos pegar uma coisa ali pra ti vamos fazer isso vamos fazer aquele outro e comecei a distrair ele guardei meu celular tirei o objeto de desejo dele da frente dele e ele foi se envolvendo foi se envolvendo pronto a gente deu continuidade na terapia então tu ter esses pequenos conhecimentos de não dar gatilho pra aquele comportamento voltar a funcionar é muito importante e é por isso que eu criei um programa de treinamento pros pais porque às vezes o óbvio precisa ser dito que nem tu falou né às vezes são coisas óbvias e a gente cresceu numa dinâmica muito restrita de educação e acaba trazendo a nossa forma de ter sido educado pra dentro da educação da criança típica que já não funciona mais é um trabalho feito sutilmente um trabalho sutil no caso eu também trabalho muito com a aba na alimentação por exemplo vamos pegar um exemplo assim de uma criança que não comia banana né eu tenho um caso agora que eu pedi pra mãe trazer uma banana pra mim aí só o fato da banana estar perto dele ele já não queria mais brincar ele empurrava a banana aí é um trabalhinho de formiguinha insistindo aí bota de novo a banana lá no meio dele no meio da brincadeira que ele já está brincando já anota essa dica aí gente pra vocês saberem como fazer em casa aí foi ele foi deixando chegou a um ponto dele não se incomodar mais com a banana no brinquedo dele mas nenhum momento eu digo deixa a banana aí não tira a banana daí não ele tirou deixa ele tirar eu vou lá de um jeitinho brincando coloco de novo aí chegou um ponto dele pegar a banana com a mão e tirar e eu não fiz alarme ai pegou a banana não nada aconteceu tirou e eu digo pros pais quando eles comerem alguma coisa não fica naquela isso eu só passei isso esses final de semana meu sobrinho tava lá comigo aí eu trabalhei com ele meu sobrinho ficou três dias comigo Sabrina no terceiro dia quando ele foi embora ele foi embora comendo macarrão com carne moída ele só comia macarrão só que a minha família meu esposo minhas filhas vendo eu fazendo aquele trabalho com o Theo ficaram animados de ver o Theo aceitando o alimento novo e eles não ficam animados eles ficam ai que bonito o Theo comeu dando ênfase eu tive que dizer pra eles gente parem deixa comigo porque isso a gente tem que dizer assim a gente brincou com ele ai agora a comida preferida do Theo é macarrão e carne moída que nem o tio Fernando que nem a Fernando que nem a Ana que é um momento delicado de transição isso não pode ser uma coisa uau conseguiu parabéns sabe tem que ser uma coisa sutil ai que legal filho parabéns você conseguiu mas também tem que saber a hora de dar aquele uau sabe é uma coisa bem daí eu pude ver dentro da minha casa com a minha família feliz de ver ele comendo coisas novas tanto que eu cheguei lá falando eu pedi pra minha cunhada já fazer um guisadinho que eu quero que ela dê todos os dias pra ele ele não come fonte de proteína nenhuma é só carboidrato uma carne no guisadinho pra nós é uma vitória aí eu pedi pra ela fazer já pra nós dar todos os dias pra ele daí eu já falei daí chegou o momento assim olha pai e mãe o Theo tem uma novidade o Theo tá comendo agora o macarrão com carne moída a minha mãe ainda até brincou na área vou deixar um mês contigo lá pra ver se segura e volta outro volta outro é que é muito pra mim é normal é comum né ver isso tanto assim eu tenho um paciente que eu tenho 30 minutos por semana o que é 30 minutos? isso aí é isso aí é toda a questão da capacitação como é importante todos os profissionais se capacitar entender um pouquinho de autismo assim como é importante pros pais também a capacitação o pai e a mãe tá capacitado entendendo sobre autismo entendendo as dinâmicas do seu filho e como aplicar pra não errar de forma inconsciente né obrigando a criança a comer forçando às vezes a gente tá no desespero ele acaba forçando não come e não entende que precisa ser por aproximação a alimentação foi uma coisa muito surpreendente pra mim porque a gente cresceu com aquela coisa de que comida não brinca e daí quando a gente se conheceu o Vitor brincando com a comida o meu filho disse assim comida não é brincadeira ele falou pra mim disse assim não filho comida é brincadeira sim depende muito daí minha filha mãe quem sabe alguém falou isso pra ele na escola que ele queria brincar na hora de comer né claro tudo tem um contexto tudo tem um contexto sim e a gente vendo essa questão da aproximação do alimento né que nem tu me ensinou da aproximação do alimento isso aí é tudo é porque tu te capacitou pra isso né tu estudou pra isso então é importante também que a família dê continuidade às terapias fora do consultório então não adianta eu sempre digo assim que é uma via de três mãos né a gente precisa dos terapeutas da escola e da família bem preparada pra gente caminhar pro mesmo caminho não adianta aquela brincadeira que cada um puxa pra um lado né eu sempre digo você é criança que voa que transcede todos os seus limites que transcede todos os aprendizados é aquela criança que a família tá bem estruturada então às vezes as pessoas perguntam assim pra mim Sabrina tu pode atender o meu filho tu é pedagoga tu pode atender o meu filho eu atendo a família e eu te ensino como achar os caminhos do teu filho evoluir do teu filho crescer e ele se desenvolver todas as suas habilidades plenamente então eu trabalho com a família muitas pessoas sempre procuram trabalha com o meu filho tu aplica a aba no meu filho eu falo não eu trabalho com a família e eu vou te ensinar como integrar a análise de comportamento dentro da tua vida do teu dia a dia e do teu filho isso se torna uma coisa tão natural que a gente falou que é natural pra minha família agir dessa forma já se tornou natural já tá vinculado no nosso dia a dia eu vou dar um exemplo de trabalho com análise de comportamento dentro de casa o meu filho fez uma pergunta assim e a forma como tu te expressa como tu fala tudo isso tu precisa aprender o meu filho mais novo chegou pro Gabriel e falou assim Gabriel tá com fome quer comer? tá com fome tu quer comer frango? daí o Gabriel falou não sabia o que responder ficou assim né impactado o que que eu respondo? tu quer comer? quer comer frango? tá com fome quer comer frango? daí ele ficou impactado sem saber o que responder se ele tava com fome sim ou não se ele queria frango porque ele não queria frango mas ele tava com fome complexa a pergunta então a pergunta ficou complexa pra ele ele não conseguiu responder mas o meu filho sacou que a pergunta ficou complexa ele perguntou assim Gabriel tá com fome? aí o Gabriel falou assim tu quer um sanduíche de frango ou tu quer um sanduíche de presunto? daí ele falou eu quero de presunto porque quando ele faz a pergunta de uma forma só ficou muito complexo pra o Gabriel entender mas como ele já tá acostumado da gente agir dessa forma você quer isso ou aquilo? dá em opções porque o Gabriel tem dificuldade de comunicação que é uma das características do autismo dificuldade de comunicar ou acima ou abaixo da linha de comum entre as pessoas tu tem que te preocupar ou ele tá muito à frente da comunicação ou ele tá muito atrás não tá alcançando o padrão a gente precisa ter um olhar mais especial pra essa criança então a gente já tem como costume em casa então quando tu aprende a lidar e a usar a análise de comportamento dentro do teu dia a dia isso fica natural tanto que pra gente é natural o próprio irmão percebeu que fez a pergunta muito complexa pro irmão e trouxe a pergunta de uma outra forma de uma outra forma porque às vezes ele não consegue comunicar porque ele não entendeu a tua pergunta e às vezes a criança também não se comporta não é porque ela não é desobediente porque ela não entendeu o comando acontece também por exemplo vou dar o exemplo mais simples que existe fulano não corre não corre não corre qual é a primeira coisa que tu tá ouvindo corre, corre, corre porque o não não é um comando não é uma palavra e eles não tem uma imagem o autista ele entende muito através de imagens que ele tem como se ele tivesse uma caixinha de imagens na cabeça dele do correr do pular do brincar mas ele não tem uma imagem do não não existe uma imagem concreta do não não é uma simbologia que a gente não pode fazer então qual seria o correto Sabrina eu nunca mais vou falar não pro meu filho voltando naquele assunto que os pais dizem que tem dificuldade de falar não então vamos mudar a forma de falar com a criança vamos mostrar pra ele o que a gente quer que ele faça e não aquilo que a gente não quer fulano caminha para fulano senta fulano hora de comer então a gente para de dizer o que a gente não quer e passa a falar pra criança o que ela quer porque as vezes ela simplesmente ela não sabe o que tu tá esperando dela ela não entende quando tu fala ela não corre ela não consegue compreender o que tu tá esperando dela e quando tu diz para anda pra ela ficar mais simples de atender as vezes não é desobediência ele não tá entendendo o que tu tá esperando dele gente esse assunto ele é muito importante a gente vai voltar novamente na quinta-feira que vem pra falar mais sobre vocês pra isso o que a gente tá fazendo aqui agora eu e a Sabrina com vocês a gente tá dando dicas orientações como vocês podem fazer em casa né então eu acho que eu vou convidar a Sabrina já tô convidando a Sabrina porque eu achei muito bom esse finalzinho aqui da gente dando umas dicas pra vocês são isso aqui ó que a gente tá falando aqui perto do nosso trabalho do dia a dia a Sabrina com as famílias e eu dentro da nutrição dentro da alimentação de cada criança então no próximo programa eu convido a Sabrina nós vamos pra cozinha fazer uma receita pra vocês e já dar umas dicas de como conduzir dentro da cozinha a Sabrina como pais como orientar os pais e eu como alimentar a alimentação ajudar a alimentação do filho de vocês tá coisinha simples eu acho que nós vamos fazer uns dois programas o que tu acha Sabrina bacana pra ajudar né vamos então tá próxima quinta-feira nós vamos pra cozinha junto com vocês pra trazer um pouquinho essa aproximação da alimentação e como conduzir como os pais dentro da do ambiente da cozinha assim da hora do comer quero agradecer vocês Sabrina deixe tua rede social pro pessoal te procurar quem quiser acompanhar conhecer um pouco do meu trabalho eu trabalho com famílias e professores eu tenho dois programas um programa específico pros professores e um programa específico fico pra família onde eu tenho módulos videoaulas do atendimento tua irmã foi minha aluna se formou com excelência é uma ótima aluna inclusive aprendeu bastante então quem quiser acompanhar conhecer o meu trabalho conhecer essas dicas que eu tô dando aqui também através do meu instagram que é autismo descomplicado é só acompanhar lá entrar em contato se tiver dúvida pode chamar no direct também se precisar de alguma ajuda quiser conhecer os programas é só chamar então é isso gente muito obrigada até a próxima quinta-feira um beijo no coração de todos é só um beijo no coração de todos que eu tô dando aqui é só um beijo no coração de todos